Hoje nós continuaremos a ecologia falando diretamente sobre cadeia alimentar. Bem, a gente vai dar uma olhada na importância da cadeia alimentar. É um assunto muito legal e eu quero que você me acompanhe nesse nosso desafio, tá legal? Bem, quando a gente falar diretamente de cadeia alimentar, antes de falar especificamente sobre cadeia alimentar, nós precisamos classificar os seres enquanto a produção ou não do seu alimento, tá certo? Vamos vincular o seguinte, o indivíduo pode ou não produzir o seu próprio alimento em um ecossistema, não é verdade? Nós podemos classificar os indivíduos, puxa da sua memória, em autotróficos, aquele capaz de produzir seu próprio alimento, e um indivíduo heterotrófico, o indivíduo que não é capaz de produzir seu próprio alimento. Show de bola! Bem, mas eu posso ainda, na ecologia, falar de uma outra maneira, tá certo? Então, na ecologia, vamos analisar. Eu posso classificar os seres em três grupos relacionados diretamente à produção ou não do seu alimento, tá? Então, indivíduos podem ser produtores, indivíduos podem ser consumidores, indivíduos podem ser decompositores. Olha só, eu tenho três grupos, tá legal? O primeiro grupo é o grupo dos produtores. Produtores o nome já diz, seres capazes de produzir seu próprio alimento. Maior parte dos seres produtores realizam a fotossíntese. São o que nós chamamos de fotossintetizantes, né? Mas são exclusivamente fotossintetizantes? Não, né? Nós sabemos que existe um outro processo de autotrofismo que é a quimiosíntese. Então, existem dois processos de produção de alimento. A fotossíntese e a quimiosíntese. Faço uma ressalva aqui falando que nos interessa mais o processo de fotossíntese, onde a maior parte dos seres produzem seu próprio alimento por ele, né? Os seres autotróficos. Aí nós temos a maior parte do reino plantar e, antigamente, chamado reino vegetal. Tudo bem? Beleza. Tá? É necessário que você lembre do processo de fotossíntese. Para existir fotossíntese, eu preciso de água, gás carbônico, com a energia luminosa, para produzir a matéria orgânica, representar em tudo quanto é forma pela glicose e a eliminação aí do A2. Beleza. Tranquilo até aí. Tá? Então, produtores, primeiro grupo. Segundo grupo, consumidores. Os consumidores são aqueles que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, consomem outros seres. Podem ser seres produtores ou, então, seres consumidores também. Tá certo? Bem, aí eu tenho várias classes de consumidores, não é verdade? Eu posso exemplificar indivíduos que só se alimentam de carne. Nós podemos classificar como carnívoros. Tem indivíduos que só se alimentam de plantas. E aí nós podemos classificar como herbívoros. Tem indivíduos que se alimentam de planta e se alimentam de carne. São os onívoros. Temos aqueles que se alimentam de sangue. Não é vampiro, hein? É chamado de hematófago. Hemato, sangue, fago, comer. Hematófago é um indivíduo que se alimenta de sangue. Tá certo? Temos ainda indivíduos que se alimentam aí do que está apodrecendo. Como é o caso do urubu, do abutre, da hiena, da minhoca. Se alimentam do que está em decomposição. Esses são chamados de detritívoros. Se alimentam de detritos. Eu sempre falo de detritívoros com o objetivo que você não confunda o detritívoro com o decompositor, que é o terceiro grupo. Falei que o primeiro era produtor, o segundo é consumidor, e o terceiro é o decompositor. O decompositor, o nome já deixa claro, decompõe. Decompor significa transformar o que é complexo em simples. Então eu vou pegar a matéria orgânica, que é complexa, que é enorme, que tem moléculas gigantescas, e vou simplificar. Quem faz isso exclusivamente aí são os fungos e as bactérias. São indivíduos decompositores. Não confunde com detritivo. O decompositor vai pegar a matéria orgânica e vai apodrecer. Vai transformar em gases que vão para a atmosfera, água e sais minerais que vão para o solo. Então eu estou transformando a matéria orgânica em inorgânica. Não confunde. Tá legal? Então três grupos aí. Produtor, consumidor e decompositor. Os três grupos. Bem, quando eu falo de cadeia alimentar, eu falo da sequência vinculada diretamente à nutrição entre esses seres, produtores, consumidores e decompositores. Eu vou formar um encadeamento, por isso que eu chamo de cadeia alimentar, dos seres. Tá legal? Bem, na base da cadeia alimentar, eu sempre tenho um indivíduo que é produtor. Então, na base da cadeia, olha lá, eu tenho um produtor. O produtor produz só o próprio alimento e posteriormente é consumida pelos consumidores. E posteriormente, após a morte, isso acaba apodrecendo. Então, entrando na brincadeira, os decompositores. É um sequenciamento de seres. Tá legal? Esse sequenciamento, ele é simbolizado por setas. A seta aqui no esquema sempre demonstra transferência. Então eu vou estar transferindo de um indivíduo para o outro. Porque você pode ser matéria, pode ser massa, pode ser energia. A seta está demonstrando para mim a transferência. Tá legal? Bem, pensando desse jeito, eu posso montar uma cadeia alimentar. Eu sempre monto uma cadeia alimentar tranquila, batida, para que você entenda tranquilamente esse conteúdo. Olha lá, eu vou colocar aqui na base o meu produtor, a cenoura. A cenoura serve de alimento para o coelho. O coelho serve de alimento para a cobra. A cobra serve de alimento para o gavião. O gavião não tem predador. E aí, quando ele morre, vêm os fungos e bactérias. Olha lá, olha a minha cadeia alimentar. A primeira coisa que eu vou fortalecer aqui é a ideia de classificação. Vamos classificar os seres? Vamos classificar os seres. Olha lá. Cenoura. Produtor. Produtor. Coelho. Consumidor. Ih, mas eu tenho mais de um consumidor. Quem se alimenta diretamente do produtor é consumidor primário. Cobra. Consumidor. Mais de um cazamento do primário. Consumidor. Secundário. Gavião. Gavião. Consumidor. Consumidor. Terciário. E fungos e bactérias, como nós falamos. Decompositores. Meu sequenciamento. Minha classificação. Legal. Primeira coisa que eu te digo de grande importância em uma cadeia alimentar. Um ser acaba estando atrelado ao outro, direta ou indiretamente. As setas mostram isso. Mas é importante que a gente fale disso. Porque a entrada ou a saída de algum ser pode alterar muito no resultado. O exemplo que eu vou te dar aqui, ó. Bem, eu vou tirar a cobra. Se eu elimino a cobra do meu esquema, veja bem, o gavião que se alimentava da cobra acaba sendo prejudicado. E o número de gaviões tende a diminuir. E se não houver capacidade de predar o coelho ou outro ser, ele entra em extinção. Prejudiquei o gavião com a saída da cobra. Tá legal? Agora, o coelho, ele é beneficiado com a saída da cobra. E aí o que acontece? O número de coelhos aumenta porque o controle biológico do coelho, que é a cobra, desaparece. E a cenoura é prejudicada. Porque quanto mais coelho, menor a cenoura. Veja que a cenoura não está diretamente vinculada à cobra, mas é influenciada porque a cobra está controlando quem preda a cenoura. É um encadeamento fantástico. Tá legal? E aí você tem que tomar um cuidado muito, mas muito grande sobre isso. O ser humano tende a mexer muito no ecossistema. E essas mexidas no ecossistema podem proporcionar extinção de espécies, ou aumento e formação de pragas por outro lado. É só você pensar diretamente em seres que são chamados de bioinvasores. Seres bioinvasores são aqueles que chegam em um determinado ambiente, trazido pelo ser humano, e acabam muitas vezes se transformando em pragas. Você pode fazer uma pesquisa que o sul do nosso país está sofrendo com o crescimento da população de javalis. Não é uma espécie do nosso território. Então, foi trazido pelo homem, foi colocado naquele ambiente, não tem predador, não tem um controle biológico, e sem esse controle biológico, houve uma propagação absurda. O que está danificando aí diretamente, prejudicando diretamente o desenvolvimento da agricultura do sul do país. E hoje, o ser humano tende a controlar, fazendo caça de javalis no sul. Tá certo? Então, a primeira coisa é que esses seres que estão na cadeia alimentar são diretamente influenciados um pelo outro. Uma outra coisa que a gente tende a falar é a taxa de energia diretamente na cadeia alimentar. Eu te falei que os produtores utilizam a energia solar. Eles fazem o processo de fotossíntese. Então, basicamente, o que entra aqui, da energia solar, que vai ser a energia para a produção da matéria, tá legal? Acaba sendo gasta. Por que gasta? Muito simples, gente. A planta, ela precisa sobreviver. Se ela precisa sobreviver, enquanto ela está absorvendo, ela também está gastando. Então, ela também respira. Então, uma boa parte do que ela absorve, ela joga fora. Cerca de 90% da energia aproveitada do sol acaba sendo gasta. E para a etapa seguinte, essa etapa seguinte eu vou chamar de nível trófico. Cada etapa da cadeia alimentar é o nível trófico. Cenoura, produtor, primeiro nível trófico. Coelho, consumidor primário, segundo nível trófico. Cobra, consumidor secundário, terceiro nível trófico. E assim vai. Então, para o nível trófico passa, em média, 10%. Sendo que o coelho também respira. Então, ele joga 90% dessa energia consumida fora. Porque ele consumiu e gastou para a sua sobrevivência. Passando para a cobra, só 10%. Não sei se você repara, que é 10% de 10%. Então, o que eu quero te mostrar? Que a cada etapa da cadeia, a cada nível trófico, a taxa de energia, ela diminui. Gradativamente. Entende? Então, na hora que você for falar de taxa energética ao longo da cadeia alimentar, existe, gradativamente, a redução dessa taxa. Tá bom? Gostaria de agradecer o teu carinho, o teu cuidado, a tua atenção. Gostaria de desejar bons estudos. Agradecer também a Secretaria de Educação por ter dado essa oportunidade de eu estar em contato com você. Um abraço e bons estudos. E até a próxima.